Olá, boa noite. Boa noite. Um rio de problemas. Cheia dos sinos faz com que famílias voltem a deixar as casas na região metropolitana. Em Cachoeirinha, até o abrigo da prefeitura foi tomado pelas águas. Sem ter onde ficar, os desalojados tiveram que ser removidos para a casa de parentes. E mais, assaltos a lotações na capital preocupam trabalhadores rodoviários. A vida que não termina. Uma doadora de órgãos devolve esperança a cinco transplantados em um hospital de Porto Alegre. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do estado. E nós começamos com a chuva. O número de municípios atingidos em todo o Rio Grande do Sul não para de subir. 55 cidades enfrentam problemas. 11 a mais do que ontem, segundo a Defesa Civil do Estado. Doze municípios já decretaram situação de emergência. Mais de 7 mil pessoas foram atingidas e 820 estão em abrigos. No Vale dos Sinos, a enchente do rio também atingiu o município de Campo Bom. Os bairros Barrinha, Vila Rica e Porto Blós ficaram embaixo d'água. Esta tarde, o nível das águas alcançou os 7 metros e 70 centímetros. A Defesa Civil considera essa a segunda maior enchente da história na cidade. 100 famílias estão desalojadas. E ainda nesta edição, você acompanha a cobertura completa das cheias do Rio dos Sinos. Em Cachoeirinha, na região metropolitana, a Defesa Civil do município fez hoje a mudança de 10 famílias do abrigo municipal para um outro alojamento. É que o abrigo também foi atingido pela chuva. E mais de 40 famílias estão desalojadas. As doações podem ser encaminhadas para a assistência social do município, que fica na prefeitura. Um dos bairros mais atingidos em Cachoeirinha foi o Olaria, que fica na beira do rio Gravataí. A enchente só não entra antes nas casas, porque a maior parte delas já é construída sobre palafitas. As que estão na altura do chão têm a água até o teto. A solidariedade mobilizou um grupo de moradores, que foi até o local. A gente fez mobilização e estamos conseguindo alimentos, temos conseguindo roupa, calçado, brinquedos, leite, através dos empresários e dos amigos. Viviane atravessa a água para buscar roupas secas e comida. Ela já se mudou três vezes esta semana. A gente aqui não está tendo assistência, né? É só eles aqui. Então, para a gente é bom, né? Para quem não tem como sair, que não quer sair, é uma maravilha, né? A água começou a subir mesmo na segunda-feira, quando já atingiu as casas mais ao fundo. Só que, como é comum na maior parte das enchentes, as famílias ainda relutam para sair de casa. E para chegar ou sair só de barco. Janete nos recebe na varanda, ilhada, com os 11 filhos e dois netos. As crianças estão de férias na escola. Nessa madrugada, a água entrou no quarto dos fundos e na cozinha. E quando eu levantei para fazer a madeira para a mulherzinha, que eu pusei na água. Daí quando eu já tinha água na cozinha, nos quartos das crianças. Aí eu disse, ah, entrou água já. Então, agora falta pouco para entrar aqui, né? A casa de seu João já está tomada e ele teve que se render. Vai se abrigar em uma igreja próxima. Se a gente não se agarrar com o Todo-Poderoso, que nos dá força, graça, para a gente tocar a vida, né? Porque não é fácil. Sai com aí, ó. Isso aqui é da minha enteada. Estamos indo para o abrigo, ali na igreja. Com essa luta, nós não ganhamos. Essa aqui nós perdemos sempre. É, e durante chuvas e enxurradas, muitas vezes, os cuidados com a saúde são esquecidos. Mas é preciso atenção, porque a água que invade as casas e causa destruição, também pode trazer doenças. Ninguém tem culpa dessas coisas. Mais que eu acho que tem culpa é as pessoas que largam o lixo na sangue. O desabafo do Sr. Derli revela uma realidade recorrente em vários pontos da cidade. Muitos lugares são cortados por sangas e tubulações que, em dias de chuva forte, têm o fluxo das águas interditado pelo lixo, descartado irresponsavelmente. O resultado é esse. Casas alagadas e invadidas por barro, esgoto e lixo. E tudo isso traz consigo perigos para a saúde que nem sempre são visíveis. Como, por exemplo, a leptospirose. Como os roedores, eles estão nos terrenos baldios, onde são depositados os lixos, eles podem estar nas encostas dos rios. Tem que deixar um alerta, então, para as pessoas não se exporem a este rio. Mas sempre que possível, as pessoas têm que se proteger. As águas da chuva podem trazer também outros tipos de doença, além da leptospirose. doenças virais, como hepatite, hepatite A, também é comum nesses casos. Então, deve-se evitar o contato direto com a água, que é um meio de transmissão nesses casos. No período de higienização das casas, esse cuidado deve se manter. Mesmo não havendo água, o vírus ou a bactéria pode permanecer ali. Mas em casos de emergência e situações extremas, quem se lembra de cuidados pessoais e uso de equipamentos de proteção? Se o contato foi inevitável, se existiu, a partir deste dia, cuide. Cuide se há sintomas como febre, dor no corpo, dor muscular, dor de cabeça. Esses são sintomas clássicos da leptospirose, principalmente dor nas panturrilhas, que lembram muito a cãibra. A Polícia Rodoviária Federal recomenda que os motoristas evitem trafegar pela BR-116, no sul do estado. Por causa das fortes chuvas desta sexta-feira, parte da rodovia está bloqueada na região do município de São Lourenço do Sul. A água cobriu a ponte sobre o arroio Viúva Tereza, que transbordou. Também há registro de trechos alagados entre São Lourenço e Camacuã. E a chuva forte no sul do estado também atingiu o município de Pelotas. Quem tentou sair de casa encontrou as ruas alagadas, principalmente no centro da cidade. Até quem estava de carro teve dificuldade para se deslocar. De acordo com o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas, choveu 22 milímetros na cidade. E a previsão é de mais água até quarta-feira. A região leste terá um fim de semana de tempo instável. Em Porto Alegre, sábado nublado. No domingo, chove ao longo do dia. Máxima de 20 graus. Em Guaíba, na região metropolitana, muitas nuvens e chuva. A máxima atinge os 21 graus no domingo. No litoral norte, fim de semana começa com muita nebulosidade. Chove em Tramandaí, mínima de 16 e máxima de 22 graus. E assista ainda nesta edição. Casal de artistas de Caxias do Sul mora em uma casa feita com pipa de vinho. E logo após o intervalo, rodoviários protestam contra assaltos nas lotações da capital. A gente volta já. O centro do estado terá um fim de semana de tempo nublado. Em Santa Cruz do Sul, o domingo vai ser de sol com muitas nuvens. Chove a qualquer hora. A mínima fica em 15 e a máxima em 24 graus. Em Santa Maria, o sábado vai ter nevoeiro. E no domingo, possibilidade de chuva. Mínima de 14 graus. O mesmo acontece em Cachoeira do Sul, que amanhece com temperaturas altas. Mínima de 14 e máxima de 24 graus. Em assembleia realizada agora à tarde, os policiais rodoviários federais do Rio Grande do Sul decidiram entrar em estado de greve. Eles reclamam que os salários estão estagnados e reivindicam o pagamento do adicional por atividade de risco e atuação nas fronteiras. Também pedem o aumento do efetivo nas ruas. Hoje, cerca de 700 policiais atuam nas estradas gaúchas. O ideal, segundo a categoria, seriam 1.200. Os policiais esperam agora pelo resultado das assembleias no restante do país. Se a maioria dos estados votar pela greve, a PRF promete cruzar os braços já no início do mês que vem. E policiais civis gaúchos protestaram hoje na capital depois que um colega morreu baleado ao tentar recapturar um criminoso que havia fugido da delegacia na quinta-feira. Com as sirenes ligadas, eles circularam por avenidas movimentadas da capital como a Bento Gonçalves e a João Pessoa. Depois de passarem pelo Palácio da Polícia, os manifestantes seguiram em direção ao centro, onde realizaram um ato em frente ao Palácio Piratini. E a insegurança no transporte coletivo de Porto Alegre também levou rodoviários a protestarem. O aumento dos assaltos às lotações em julho deixou a categoria apreensiva. Na quinta-feira, um motorista foi esfaqueado nas costas e na barriga. Ele segue internado no Hospital de Pronto Socorro da capital. O estado dele é regular. Colegas dele fizeram uma manifestação nesta sexta-feira. Durante a tarde de hoje, a lotação Partenon-Pinheiro não circulou. Os motoristas da linha onde um trabalhador foi esfaqueado na noite de ontem fizeram uma carreata da Zona Sul até o centro de Porto Alegre. Os motoristas bloquearam ruas centrais de Porto Alegre para cobrar mais segurança durante o trabalho, medidas que previnam a ocorrência de assaltos. Mais polícia na rua, mais policiamento preventivo, mais barreira. Isso tudo inibe um pouco. A Associação dos Transportadores de Passageiros por Lotação diz que o número de assaltos quase dobrou em julho. Só na primeira metade do mês foram 18, contra 16 durante junho inteiro. Ainda segundo a ATL, todas as ocorrências são registradas. Mas os trabalhadores afirmam que o número de assaltos é ainda maior que o oficial. Só ontem de noite foi sete assaltos em menos de sete horas. Então, assim, é um assalto por hora. Metade das lotações tem câmeras de monitoramento que ajudam a identificar os assaltantes. Para a ATL, o problema não é identificar, mas sim punir os criminosos. A brigada em si tem emprestado um bom trabalho. O que ocorre? Muitas vezes esses indivíduos são identificados, são detidos, mas quando chegam lá no judiciário, são postos em liberdade novamente e alguns dias depois estão novamente assaltando a lotação. O sul do estado vai ter sol e chuva no fim de semana. Em Bagé, sábado, com nevoeiros ao amanhecer. Pode chover a qualquer hora no domingo. As temperaturas chegam aos 21 graus. Em Pelotas, o sol se alterna com períodos de céu nublado. Pode chover no domingo. A máxima chega aos 22 graus. No litoral sul, tempo nublado, mas o sol aparece. Em Rio Grande, as temperaturas variam entre 12 e 22 graus. Crise na saúde. Os municípios gaúchos vão receber mais 10 milhões de reais a partir de julho, dinheiro referente ao programa de incentivo à saúde da família. Com isso, o repasse mensal do governo vai subir para 36 milhões de reais. O aumento foi confirmado hoje pelo secretário da Saúde, João Gabardo, durante reunião de trabalho com a Federação das Associações dos Municípios do Estado. Além de Gabardo, participaram da reunião o vice-governador José Paulo Cairoli e o vice-presidente da FAMURS, Sérgio Machado. No final do encontro, o secretário da Saúde disse que o pagamento das verbas atrasadas ainda depende da obtenção de recursos adicionais. A questão da dívida de 2014, que está em torno de 200 milhões, ela ainda fica na dependência de conseguir algum desses recursos adicionais que estão sendo negociados, seja através de royalties, seja através da utilização de depósitos judiciais, enfim. Nós temos que achar ainda uma alternativa que traga recursos adicionais. O que nós temos hoje no orçamento da Secretaria da Saúde permite pagar o ano de 2015, mas não tem possibilidade de fazer o pagamento da dívida do ano anterior. Saímos satisfeitos da reunião, saímos plenamente satisfeitos, mas vamos continuar trabalhando sim, porque a necessidade da saúde é uma necessidade que já vem de muitos anos e que nós temos que compartilhar muitas mãos na dificuldade. E foi confirmada hoje a quinta morte por gripe no Estado em 2015. De acordo com a Secretaria da Saúde, a vítima é um homem de 52 anos, morador de Porto Alegre, que não tomou a vacina. E está suspensa a eliminar que determinava a vacinação contra meningite de todos os moradores até 20 anos de idade em Cachoeirinha, na região metropolitana. A Justiça acolheu o argumento da Procuradoria do Município. O órgão diz que a responsabilidade de fornecer as vacinas é do governo federal. Na cidade, segue a estratégia de intensificar a vacinação na área do surto comunitário. Foram quatro casos de meningite bacteriana registrados no bairro Jardim Betânia, sendo que duas crianças morreram. Mais de 80% dos moradores foram vacinados. A Secretaria de Saúde não registra novos casos. Vamos continuar em alerta contra novos casos que, graças a Deus, fazem hoje nove dias que não temos mais nenhum. E, provavelmente, semana que vem, o Jardim Betânia também estará livre da definição de local de surto. Tem que esperar mais ou menos de 10 a 14 dias para que a gente defina que está limpa. E agora um bom exemplo. Uma única doadora ajudou a salvar a vida de cinco pessoas de uma só vez no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Poucas instituições brasileiras possuem estrutura para realizar o procedimento complexo, como este, simultaneamente. Os transplantes foram feitos pelo SUS nesta semana. Os múltiplos transplantes foram realizados no mesmo momento em quatro salas do mesmo bloco cirúrgico, envolvendo mais de 40 profissionais em 19 horas de operação. Foram feitos transplantes de coração, pulmão, fígado, rins e pâncreas. Normalmente, os órgãos de um doador vão para diferentes pacientes, inclusive em diferentes cidades do Estado, obedecendo rigorosamente a lista de espera. Nesse caso, houve uma feliz coincidência. Quatro pacientes que estavam no topo da lista também estavam internados aqui no Hospital de Clínicas. A equipe dos profissionais que realizaram os múltiplos transplantes deram detalhes do procedimento que pode ser inédito no país. As equipes começam a se conversar entre si porque tem que alinhar o bloco cirúrgico. O bloco tem que estar preparado para tudo isso. Então, a coordenação acaba se centralizando no bloco, do ponto de vista logístico. Qual sala que eu tenho que preparar primeiro? Enquanto isso, cada equipe está se preparando para mandar alguém buscar. Todos os que receberam os órgãos estão dentro do quadro previsto. Dois deles devem dar alta da UTI em 24 horas. Nossa sobrevida no primeiro ano é 88%. Isso significa que nós fizéssemos uma avaliação de cada 100 pacientes, 88 chegam e passam do primeiro ano de vida. No Rio Grande do Sul, a captação de órgãos está acima da média nacional. O Brasil atingiu metade do seu potencial de doação. 90% dos transplantes realizados no país são feitos pelo SUS. É o maior programa do mundo custeado com verbas públicas. Mas ainda é preciso avançar, principalmente na conscientização das famílias a respeito da doação. Os especialistas afirmam O diagnóstico de morte cerebral é irreversível e absolutamente seguro. A lei no Brasil obriga que se façam dois diagnósticos clínicos com um intervalo de 12 horas e que haja também um exame complementar que mostre, um, ou que não passe mais sangue no cérebro, ou dois, que não tenha mais a atividade elétrica do cérebro. E esse diagnóstico feito dessa forma é absolutamente seguro. A esposa e o filho do paciente que recebeu o pulmão ressaltaram a importância do gesto da família da doadora, uma jovem que teve morte cerebral vítima de um acidente de trânsito. Tiveram esse gesto maravilhoso que salvaram mais uma vida, salvaram o amor da minha vida. Fim de semana de tempo instável no norte do estado. Na Serra, o domingo vai ser de temperaturas altas para a estação. Faz 20 graus em Caxias do Sul. No Planalto, sábado com sol, mas no domingo volta a chover. As marcas vão dos 14 aos 21 graus em Passo Fundo. No Noroeste, fim de semana será de tempo chuvoso. Em Cruz Alta, sol com muitas nuvens, com chuva a qualquer hora do dia. Faz 11 graus nas primeiras horas da manhã de domingo. E assista depois do intervalo. Casal de artistas de Caxias do Sul mora em uma casa feita com uma pipa de vinho. É daqui a pouco. Fim de semana também com instabilidade no oeste do estado e temperaturas altas para a estação. O domingo vai ser de sol com muitas nuvens em Uruguaiana. Faz 22 graus. Em São Borja, períodos de nublado. Máxima de 25. O mesmo acontece em Alegrete, que vai alternar sol, nuvens e chuva. As marcas vão dos 15 aos 22 graus. E nós voltamos a falar sobre a cheia do Rio dos Sinos. Durante todo o dia, o nível das águas não parou de subir. Em Novo Hamburgo, cerca de 450 famílias foram atingidas. Só nessa vila, no bairro Canudos, o mais atingido pela cheia são 300 famílias. A Defesa Civil do município começou uma força-tarefa para ajudar os atingidos. A situação dos moradores aqui da vila é crítica. Mas a família do seu Luiz Henrique foi uma das únicas que concordou em ser removida pela Defesa Civil para um abrigo da prefeitura. E para vocês terem uma ideia de como ficou a casa deles depois de ter sido invadida pelas águas, basta olhar para o chão, é muita água. A situação da família só piora. O que o senhor perdeu? Eu perdi tudo, as coisas, tudo já, né? Sofá, cama, fogão, tudo, não tem nada mais, né? Só a jadeira que eu erguei para cima agora. O resto foi tudo. E não é a primeira vez que isso acontece? Há umas quantas vezes já. A cidade está em estado de alerta. A nossa expectativa é que a água continue subindo ainda no mesmo fluxo que ela vem, né? Um centímetro por hora aí, que é o que vem vindo. E a gente acredita que até essa noite ainda continue nesse mesmo ritmo, né? A partir daí, então, nós acreditamos que o rio se estabeleça, né? E comece a baixar. E isso, se não chover. Para atender os desabrigados, foi organizado um mutirão no ginásio da cidade. 28 famílias foram acomodadas. A pessoa é acolhida, faz o cadastro, né? Com as suas demandas, as suas necessidades. É providenciado, então, um espaço de acolhimento, recebe alimentação, recebe um atendimento de saúde quando necessário. Contamos com a Secretaria de Saúde. No espaço, nós temos uma nutricionista para coordenar as refeições, né? Planejar e coordenar as refeições que serão servidas. E agora vamos falar de TV Repórter, porque o programa apresenta, nas próximas duas semanas, um documentário sobre o Estádio Olímpico. Você vai conhecer como atletas que fizeram a história e a grandeza do Grêmio lidam com o abandono da antiga casa. Como foi a construção e ampliação do Estádio Olímpico? Aí eu resolvi, aí eu fiz, aí o problema do dinheiro. Aí eu consegui que a torcida do Grêmio desse o dinheiro. A lembrança e a saudade das grandes conquistas e vitórias inesquecíveis. Se estamos no corredor falando que nada poderia nos tirar esse título, que nós tínhamos que jogar a alma, nós tínhamos que jogar... Cada um bota o coração, a alma e tal. Atenção, entrou César de cabeça, gol! Você vai ver como está hoje o Templo Sagrado dos Grêmistas. O TVR Repórter vai ao ar neste domingo, às 10 da noite, com reapresentação na quarta-feira, no mesmo horário. E você já ouviu falar em um projeto chamado Loja Vazia. Em Pelotas, no sul do estado, um grupo resolveu adotar a ideia para ajudar quem mais precisa. Ficou curioso? Os detalhes na reportagem da TV UCEPEL. A loja amanhece assim, vazia. E com o passar do dia, ela enche de roupas. Diferente das lojas tradicionais, na Loja Vazia, ao invés de comprar, você doa. A Loja Vazia surgiu como uma proposta diferente como campanha do agasalho. O objetivo é incentivar as pessoas a fazer a doação de peça de roupa em bom estado e ajudar quem precisa nesse inverno. A ideia surgiu em São Paulo e o Shopping Pelotas também aderiu à campanha. Membros do Emaús e estudantes de moda da UCEPEL dedicam tempo e esforço para que essa atividade seja possível. E conversando, descobriram, começaram a pensar em quem é que poderia trabalhar na loja durante esse tempo. Tinha um rapaz que fez Emaús e surgiu a ideia de convidar os jovens de Emaús para trabalharem durante esse período de 45, 47 dias. As alunas do curso de moda da UCEPEL montam os looks do manequim com as peças recebidas. Eu acho que a produção de moda que a gente aprende no curso ser aplicada para um bem, para a sociedade, é muito importante. As roupas serão doadas para o Banco de Roupas Madre Teresa de Calcutá. A loja vazia vai ficar no shopping até o dia 16 de agosto. E muita gente sonha com a casa própria, mas ter o lar desejado pode exigir criatividade. Na Serra, a reportagem da TV Caxias encontrou um casal que, com muita criatividade, conseguiu construir a tão sonhada casa. Um lugar inusitado, mas também muito acolhedor. Morar em uma pipa de vinho pode soar estranho para muitas pessoas. Mas para o casal de artistas plásticos, Douglas e Giovanna, essa foi a alternativa mais acessível encontrada. Sem divulgar o valor, eles asseguram que o custo da casa pipa é apenas um pouco maior que o de um carro popular, por exemplo. A ideia inicialmente surgiu da necessidade de a gente ter uma casa o mais barato possível e uma casa legal. A gente queria ter uma casa diferente também. No começo, Giovanna se assustou com a ideia. Para ela, morar em uma pipa era inviável. Mas Douglas a convenceu do contrário. Eu me encantei, achei muito legal. Eu percebi que tinha espaço suficiente para uma casa, que daí ia caber todos os móveis dentro, que ia funcionar como casa. O casal, que além de morar, também trabalha na pipa, acredita que a energia que existe gira por todos os lados, principalmente por causa da ausência das paredes. Uma casa normalmente é quadrada, né? Paredes, quatro paredes e a pipa sendo redonda, ela traz uma energia diferente, né? Tudo circula dentro dela de uma maneira completamente mágica, até eu diria. Segundo os artistas, existem outras casas pipas em caixias. Claro, para eles, essa é muito mais que uma casa. É a realização de um sonho de ser feliz no seu próprio lar. E nós encerramos com as belas imagens do Estádio Olímpico, que você vai ver neste final de semana no TV Repórter. Voltamos segunda-feira, às sete e meia da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e até segunda. Boa noite e até a próxima.